Pisa nele Rapaz, essa arma aqui é boa pra derrubar, hein Pisa em um vagabundo, meu Nossa, minha vida Eu já ia morrer, velho Eu tô com pouca munição De novo O Albus dá uma pisada que chega e balança, meu Caramba O que é isso aqui? Abre Acesso da Tripulação Amazenamento Opa E aí vagabundo, deixa eu pisar logo nesse cara Opa, uma escopeta Arma nova Transdutor Circuito de melhoria Ele não, e ele não atira agachado não Ah, eu dei a volta A sua ex aí, cara Já tá você e ela aqui, hein Onde está a gente? O que é isso? Use com o localizador para encontrar terminais. É, eu não consigo fazer nada? Para cá não é. Deixa eu ver se essa escopeta é boa. Mais um pente. Cata de metal. Coupeta deve estar aqui, né? O que é isso? Ué. Semicondutor. Nossa. E nada. Mais taxa de disparo. Uma coisa. É tungstênio. É tungstênio? Ah. Fiquei embaixo. Pois é. Pai do fim de elementos básicos naturais. De menor velocidade. Isso aqui. Fabrica o nosso circuito a partir de recurso. Pois é. Aqui vai. Tá bom. Bora. Melhorar. Melhorar a DRI e mudar o traje. Tem outro traje? Eu tenho outro traje? Traje espacial. Ah. Não tem outro? Melhorar a DRI. 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 Melhorar. 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 Isso vai melhorar a sua armadura em 5%, pronto, RR em 60%, assim né, número de disparos, alcance a duração da estabilidade em 2 pontos, agora tem que juntar mais coisa aí, aumenta o dano que põe falamento cinético em 20%, acho que não tinha melhorado isso aqui, tocata de metal, isso melhora alcance em 2 pontos, tá bom, tá bom, então precisamos formar um traje novo. Ai cara, eu to fora, calma ai, to fora de novo. Mãe, calma ai, to fora de novo. Isso é opcional. Missão opcional Vamos, será que a dificuldade está sendo? Será que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah, isso aqui é a missão secundária Vamos explorar esse lugar aí Vamos explorar aqui onde estamos Vamos explorar esse lugar agora Cara opcional Não Caramba, você me acertou ainda Vem que vagabundo Rádio Me descobri como que eu vou entrar E ali S É aqui Aê Aê E aí Santos Eu fiz isso dentro da grelia Tem sorte com essa mensagem de decryptada? Não, mas se você puder encontrar a source Talvez nós podemos encontrar uma maneira de decryptá-la Roger Iseac Outra Boa Só de recursos Armação compacta padrão Certo Fazer as opcionais também Para ficar legal E aí E aí E aí E aí Porra Está doido Vamos lá. Gel. E aí E aí Qualquer munição velho. E aí Nossa Toqueado Fora E aí 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 Santos O que é meu ponto de vista? Eu vou ir lá. O que é isso? Plataforma de alguma coisa. Plataforma de que? Elevador para os níveis superiores. Tá. Deixa eu ver. Eu vim dali. É, eu tava lá embaixo. Eu vim dali. Ah, então eu vim pra cá, né? Fazer o quê? Caraca. Eita! Mas já? Isaac, como é o seu progresso? Eu encontrei o rádio, Rome. Só dê-me um minuto para lançar esse lockdown. Rapaz, tem um bicho aqui. O bicho ali... Tá morto, tá morto. Gente... Semi-corpor... Semi-corpor... Equilibrar a energia entre o sistema da esquerda e a da direita. Calma. Calma. Não. Não, caramba. A chance é de 90. 45. Calma, acho que... 60 Não, sobe demais Caramba Vou baixar aqui Não, também não posso baixar tudo Eu tô perdendo vida nisso? Não Para equilibrar a energia entre o sistema da esquerda e da direita Não, parece que vai ser muito Eu subi uma de 60 Eu te disse, eu não sei Dr. Barton, alguém está transmitindo uma mensagem de código para o Anderson Quem você está tentando contatar? Dr. Serrano? Diga-me! Diga-me, por favor, eles não me disseram, eu não sei Comandante, essa é a Unite 3 Eles barricadedam-se em com o equipamento de transmissão Se é onde eles quiserem, eu deixo-lhes cumprir o poder do ship Isso vai matar o seu corpo e cumprir a transmissão O que com os outros? Você conhece as ordens, ninguém vive Entendeu? Não, não, por favor, você não entende? Eu vou escutar tudo de nada Abre Eu acho que depois vai dar para botar lá naquelas portas que eu deixei lá para trás Ih, rapaz, não está com lugar que vai dar bom não, hein Recarrega, filho Eita O que? Morre, bicho nojento Caraca, sucata de metal Caramba Eu não tenho a procaria da barra Ah, eu dei a volta, onde botou, entendi Boa Consegui usar aqui agora Armação compacta padrão Touro de difamação Caramba Armação compacta Pesadá que eu já estou usando, né? Pronto Fabricar essa peça de arma Fabrica Tá vazio? Como assim? Eu já troquei de arma? Entendi, calma aí Fofre Vamos pra cá Circuito de melhoria Ah Tem aqui? Poxa, acabou de mostrar uma coisa aqui Poxa Poxa Estranho Eu já tinha mostrado um item aqui Tá bom Alguma coisa nova aqui Mais dano Pra cá Pra cá Médio pequeno Tá com a cara que vai dar ruim Ó Ó sai a frida mas tá em cima né o 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